Oi, meu nome é Aline e que bom que você está aí para mais uma reflexão. Vamos ao texto de hoje? 2 de julho, caráter transformado. O texto do dia é Gálatas 5,22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Muitas vezes, pessoas de caráter são valorizadas. Na realidade, o que significa isso? Ter caráter significa ser confiável, constante, ter paciência, autocontrole, alimentar pensamentos puros, ser sincero nos propósitos, fiel na vida pessoal, renunciar ao que não condiz com o estilo de vida cristão, entre outras coisas. Na prática, é possível alcançar esse nível de caráter? É natural encontrarmos pessoas assim? De fato, ter um caráter para assumir uma postura na sociedade, para entrar em cena de cabeça erguida e atuar positivamente de forma modeladora, sendo um exemplo de boa influência, não é para qualquer um. O verso bíblico de hoje mostra que o cristão genuíno é um bom caráter. O texto também revela que o segredo para isso não é a educação, nem a força de vontade, mas a transformação que vem do Espírito Santo. Se você se reconhece cego para a fraqueza de seu caráter, impotente quanto à capacidade de transformá-lo, é hora de olhar para o alto. Desde o primeiro pecado, a Bíblia mostra que Deus pode regenerar o caráter de qualquer pessoa. Por intermédio de seu Espírito, Ele oferece hoje a purificação, que pode nos transformar à semelhança do caráter de Jesus. A natureza nos revela alguns aspectos do caráter divino. A Bíblia apresenta um quadro amplo da pessoa de Deus. E ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos revelar claramente o amor, a bondade e misericórdia do Senhor. Ao manter comunhão diária com Deus, somos transformados à semelhança de seu Filho. Esse é o seu maior propósito. Ao nosso redor, há os que experimentaram o amor perdoador de Cristo e desfrutam hoje de uma vida transformada. Essa mesma bênção está à nossa disposição. Podemos hoje refletir os princípios de uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Basta nos colocarmos inteiramente nas mãos Dele.